Olá meus amigos, a receita de hoje é frango frito ao creme de leite. Eu vou ensinar vocês passo a passo como temperar e saborizar o nosso frango e depois como vamos preparar o nosso molho com creme de leite. Pouquíssimos ingredientes e essa receita fica maravilhosa. Vem para cá! Vamos começar a nossa receita temperando os nossos filés de frango. Vou mostrar para vocês. Todos eles estão assim. Olha só a espessura dele. Tem mais ou menos um dedinho de largura do meu dedo midinho. Vamos começar temperando primeiro colocando um pouco de suco de limão em cima de cada um deles. Vamos fazer esse mesmo processo dos dois lados. Vamos temperar aqui com um pouco de sal a gosto e também pimenta de cheiro. Olha só essa parte é bem prática tá? Vamos agora na pimenta e essa parte você vai colocar a gosto. Se você gostar de mais pimenta você pode caprichar um pouquinho. Agora para darmos mais sabor vamos colocar aqui o nosso alho desidratado. Ou seja, um pouquinho de alho em pó também por cima dos nossos filés de frango. Pode dar uma caprichada porque além de saborizar muito deixa com muito sabor e cheiro. Olha só gente, vamos também repetir o mesmo processo com cebola em pó. Depois você pode também dar uma esfregadinha para ele absorver bastante no filé do frango. E por último vamos colocar o nosso manjericão desidratado. Coloca um pouquinho e vamos virar o nosso peito de frango, ou seja, o filézinho do filé de frango e vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Olha só gente, repetindo aqui a mesma coisa, coloca o açuquinho do limão aqui, deixa cair por toda a receita e não tem segredo. Vamos ao sal novamente e depois pimenta de cheiro. Não esquece de passar a mão para que ele pegue bem sabor, tá bom? Olha só, vamos lá no pimenta de cheiro e vamos aos nossos ingredientes secos. Vamos repetir aqui com a nossa cebola, né, desidratada. Coloca aqui, passa e vamos também colocar o nosso alho em pó. A mesma coisa, gente, vai passando e esfrega aqui com sua mão para pegar bastante sabor. Vamos deixar os nossos filés de frango por uns três minutos aqui, só para pegar gosto. Agora vamos para a nossa frigideira. Vamos colocar a temperatura do fogão em fogo médio, vamos adicionar aqui manteiga e deixar que ela derreta com suavidade. manteiga derretida com suavidade para não queimar. Olha só, vamos diminuir o fogo do médio para baixo e vamos começar a colocar aqui os nossos filés de frango para fritar. Essa parte é bem rápida, tá gente? Frita de um lado, deixa bem douradinha e aí já frita do outro. Bom pessoal, vai ficando de olho e vai virando assim que tiver douradinho de um lado. Olha só, fritar com a manteiga é muito bom porque deixa o frango bem macio e a receita fica super cheirosa. O segredo dessa receita é fritar os filés de frango em fogo sempre bem baixinho. Olha só gente, vai virando e você vai vendo que ele está todo douradinho dos dois lados. Ele fica bem macio e bem suculento. Olha só, que lindo que fica cozinha dos nossos frangos. Estando assim, olha que lindo gente, eles já estão prontos. Agora eu vou retirar, colocar aqui um prato e vou reservar para preparar o molho. Vamos continuar na mesma frigideira para aproveitar essa manteiga e o caldo da galinha de quando ela foi frita. Olha só, aqui eu tenho creme de leite de caixinha, uma caixinha de creme de leite. Vou colocar aqui e vou começar a saborizar. Aqui por cima do creme de leite vou colocar um pouquinho de pimenta de cheiro a gosto. Vou também temperar com um pouquinho de sal. Olha só gente, vamos colocar suco de limão e também queijinho ralado. Agora é só misturar bem. Pessoal, aqui a gente fica mexendo para que todos os ingredientes se incorporem bem, fique uma mistura homogênea e possa estar tudo bem saborizado. A gente não vai cozinhar esse creme, vai só deixar levantar a fervora e ele já vai estar pronto. Bom pessoal, chegou nesse ponto aqui, é menos de meio minuto. Começou a borbulhar, ou seja, aqueceu. A temperatura do fogão você já desliga e já podemos colocar o nosso creme por cima do nosso frango. Vamos lá. Agora é só colocar o nosso creme em cima dos nossos frangos, gente. Olha que espetáculo. Pensem numa delícia. Cremezinho gostoso, bem quentinho e o sabor fica incrível. Para finalizar e servirmos a nossa receita, vamos colocar raspinha de limão. Olha só, essa parte aqui você vai raspando com delicadeza, só a parte verde, para não colocar nada amargo na sua receita. E ela já está pronta para ser servida. Vamos agora fazer o corte do nosso filé de frango com esse creme maravilhoso. Gente, olha, vale a pena. Olha só como fica super macio. Bem douradinho e esse creme está divino. Receita finalizada. Tenho certeza que todos vocês gostaram. Principalmente pela praticidade, tanto no modo de preparo, como na praticidade de você gastar pouco. Com poucos ingredientes, você deixa o seu franguinho maravilhoso. Serve aí no seu almoço de sábado ou de domingo. Chama toda a família, porque eu tenho certeza que todos vão adorar. Meus amigos, olha só, receita pronta. Resolvi fazer um arroz branquinho, porque eu quero sentir exatamente o gosto do frango frito com esse molho maravilhoso feito com creme de leite. Super prático, né? Abri o milho de latas e olha, coloquei tudo aqui no meu pratinho, que está maravilhoso. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Um beijo muito carioso no coração de todos. Gente, vou fazer aqui uma provazinha desse frango, porque ele está bem macio. Olha! Gente, que espetáculo! Molha ele aqui nesse molhinho e está tudo de bom. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Se inscreva no canal.